Lula, uma grande entrevista, você participou agora com proposta, deixou a população bem informada, não é isso? Ah, com certeza. Tenho sempre aproveitado, cada momento que tenho, sabatina, debate, de falar de proposta, sem agredir ninguém, sem falar mal de ninguém, levando a suência a comparar, comparar, comparando a gente entende quem é mais preparado, quem tem esse vídeo emprestado e quem pode fazer a sua avançar ainda mais. E tem proposta nova, né? A expansão, não é isso? Da sala do empreendedor, não é isso? Exatamente. Muito importante para todas as pessoas que querem prestar serviço na nossa cidade. Então vai ser um momento de unir tanto os empresários como as pessoas que vão trabalhar e vamos fazer a sua avançar ainda mais. Valeu, obrigado. Deputado Mineiro aqui presente também, deputado amigo da saúde do Açú, seja bem-vindo à cidade do Açú, está junto com o Lula, não é isso? É isso, e lembrar que aqui o Lula é 10, viu? Quem está com o Lula, que é 13, sempre teve, lembrar que nós estamos aqui, porque nós queremos que a sua avance, para a sua avançar, é Lula 10, estamos juntos aí, viu? E também tem candidato a variador, que é Pedro Keffo, que é amigo de Mineiro, não é isso? Lógico, é o nosso parceiro aqui, vamos continuar fazendo parcerias para avançar aqui e afundir a boca aqui, ó, é isso. E aí Keffo, coisa boa, né? Ótimo, ótimo. Mineiro é parceiro de Açú, Diva é parceiro de Açú. A rota de Irmã Lindalva vai estar na rota santa do Rio Grande do Norte, eu prometo. Vamos trazer para São João Batista e Mineiro já tem dinheiro aqui na cidade. Eita, vou lá em Diva Neide agora, Diva Neide, deputado estadual, seja bem-vindo à cidade do Açú, amiga de Pedro Keffo, que apoia também Lula e Pedro Keffo, não é isso? Isso mesmo, para nós uma alegria grande vir aqui a convite de Pedro Keffo, caminhei na feira e depois tive a oportunidade de participar de uma entrevista na rádio e acompanhar essa sabatina. Lula e Isabela foram 10 nessa sabatina, nós saímos daqui com mais energia para fazer essa campanha vou caminhar nas ruas com ele e baixar.